E ainda pensando na ceia, a fiscalização que tirou do mercado 24 marcas de azeite também fechou três fábricas clandestinas que falsificavam o produto. Azeite falsificado, além de enganar o consumidor, também pode fazer mal à saúde. Os produtos irregulares eram vendidos em seis estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Ceará. Ao todo, foram suspensas 150 mil garrafas de 24 marcas diferentes. E o estabelecimento que ainda tiver uma dessas marcas na prateleira poderá receber uma multa de mais de 500 mil reais. A lista completa das marcas suspensas está disponível no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De acordo com o Ministério, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo. Na última fiscalização, a entidade encontrou três fábricas clandestinas que misturavam o azeite a outros óleos de procedência desconhecida, um dos tipos de fraude mais comuns do produto, assim como a ausência de registro oficial e contrabando. Toda essa mistura de óleos prejudica o bolso do consumidor e pode fazer mal à saúde. Isso prejudica porque nós não sabemos a procedência desse óleo. Então, a maneira como ele foi incluído, a forma, se teve a preparação correta. Então, isso traz, sim, malefícios para o nosso organismo. Além de se atentar às fiscalizações do Ministério da Agricultura, existem maneiras do consumidor reconhecer um bom azeite no mercado. Busque sempre comprar azeites de embalagens escuras, como essa aqui, ou em lata, pois a luz prejudica a qualidade dos azeites. Fique atento também à data de envase do produto. Quanto mais novo, melhor. E, por último, desconfie de azeites muito baratos. Nós temos poucas opções hoje ainda de azeites nacionais e a maioria deles são importados. E hoje a taxa cambial está um pouco alta. Então, quando você vê um azeite português barato ou espanhol, desconfia, que aí tem coisa. E o cuidado também precisa ir para dentro de casa. O ideal é armazenar o azeite em locais frescos, sempre tampado e, principalmente, longe da luz. O azeite precisa estar sempre fora da luz, da exposição da luz, porque ele pode estar se oxidando. Então, sempre guardar em um local mais escuro, um ambiente mais fechado, não deixar exposto à luz. Assim, você consegue conservar a qualidade do azeite.